Olha, eu nasci e me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior De repente eu vim morar na cidade Lá conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim morar na cidade Lá conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vacanjada, depois ela Em frente ao espelho eu me sairei Uma forma discreta de dizer Que eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão, sorrindo vai olhar pra mim Quando eu sacar seu coração Se existir um não, vai existir um sim Vou deixar sua mãe ser minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Vou deixar sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Meu bem, vamos nessa Sendo o carreiro ao fim pra você, menino Repetendo o mais atualizado no Brasil E pega eu, Produções e Aventos Em frente ao espelho eu me sairei Uma forma discreta de dizer Que eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão, sorrindo vai olhar pra mim Quando eu sacar seu coração Se existir um não, vai existir um sim Vou deixar sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Chegou o repertório do vaqueiro top do forró Você é do carreiro ao fim pra você, menino Em nome de J.R. Divulgações Luciana Silva Divulgações Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego sou assediado No noite e dia da putada E o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Sou plecozinha famada Onde eu chego eu tenho alô O alô pra mim chegou o doutorzinho O alô pra mim chegou o doutorzinho O alô pra mim chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazzinho Falou pra mim, chegou o doutor sim, falou pra mim, chegou o doutor sim, falou pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como o filho de papai sim, e já vai valendo o vaqueiro, e não pede a T.S. Produções e aventuras Vamos embora, e do Carreiro ao fim pra você menino Foi o meu pai que me fez assim, espantelado e rapariguei A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, espantelado e rapariguei A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho de doutor Aonde eu chego sou assediado, noite e dia, na putarinha o doutorzinho estourou Tô tá arrumado, só com as copas do meu lado, super bozinha arrumada Aonde eu chego eu tenho alô Falou pra mim, chegou o doutor sim, falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim, sou conhecido como o filho de papai sim Falou pra mim, chegou o doutor sim, sou conhecido como o filho de papai sim Repertão novo do vaqueiro, topo do forró e do carrei Começa, em nome de James Lima Pega aí, produções E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seus presos que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que você vai ver O amor eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que você vai ver O amor eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Puxa neta, né? Quer sucesso, papai? E porra, quer sucesso? Tá chegando o repertório novo Alô, meu amigo, aí o TTS Produções e Aventos Chama-me dinheiro Sou o rei da vaquejada O meu som é paredão Camionete portada Na balada ostentação A festa é pra fazer O chamar a mulherada Pra trazer o piseiro na balada Do vaqueiro Sou o rei da vaquejada O meu som é paredão Camionete portada Na balada ostentação A festa é na fazenda O chamar a mulherada Pra fazer o piseiro na balada Do vaqueiro Tô bebendo, derramando Hoje eu vou encheir a cara O risco aqui é chá E a cerveja virou água O meu som tá empurrando E a galera se jogando Na vinha vai descendo Lento cedo só voando Tô bebendo, derramando Hoje eu vou encheir a cara O risco aqui é chá E a cerveja virou água O som tá empurrando E a galera se jogando Novinha vai descendo Lento cedo só voando Mas quando meu copo Se tô estourado Aí eu tô mexendo Menino A festa é produção de evento Eu sou o peito da vaquejada O som é para e não Camionete portada Na balada ostentação A festa é na fazenda O chamar a mulherada Pra fazer o piseiro na balada Do vaqueiro Eu sou o peito da vaquejada O som é para e não Camionete portada Na balada ostentação A festa é na fazenda O chamar a mulherada Pra fazer o piseiro na balada Do vaqueiro Eu tô bebendo e derramando, hoje eu vou e cheiro a cara Diz que aqui é chá e a cerveja virou água O som tá empurrando e a galera se jogando Na via vai descendo lento, o selo só voando Eu tô bebendo e derramando, hoje eu vou e cheiro a cara Diz que aqui é chá e a cerveja virou água O som tá empurrando e a galera se jogando Na via vai descendo lento, o selo só voando Vamos chá, vamos lá, vindo agora de onde? Música Ô me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não morro direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Ô me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não morro direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquê tá esperando ser chamado O cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquê tá esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquê tá esperando ser chamado Cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do isquê tá esperando ser chamado Olha o vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu em menos de um minuto A poeira subiu O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu em menos de um minuto A poeira subiu Olha valeu o boi, valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Valeu o boi, valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Esse cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Olha, prepara o gado Vamos passar a boiada, hoje tem barra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a boiada Hoje tem barra na fazenda Vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Olha, o vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu em menos de um minuto A poeira subiu O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu em menos de um minuto A poeira subiu Olha valeu o boi, valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Valeu o boi, valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Esse cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Olha, prepara o gado, vamos passar a boiada Hoje tem barra na fazenda Vai até de madrugada Prepara o gado, vamos passar a boiada Tem barra na fazenda Vai até de madrugada Olha que eu moro na cidade Vai do fim de semana Pra minha fazenda fazer aquela barra Comida mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada Baredão ligada assim, não desce até embaixo Vou te matar o boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Chegou o linda E aí Veio muito grado no pato, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma rai-luxa, uma marola e uma barrage Quem foi que chegou? Veio muito grado no pato, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma rai-luxa, uma marola e uma barrage Quem foi que chegou? Chegou o playboy fazendo dê papai Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Comprar minha fazenda, fazer aquela farra Convida a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o whisky, cerveja pingelada Para então ligar das minas, desce até embaixo Nem matar o boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Venho muito gado, não passo o bolso cheio de dinheiro E foi que chegou Olha que eu tenho uma rai, luxo, uma maroca, uma barragem E foi que chegou Venho muito gado, não passo o bolso cheio de dinheiro E foi que chegou Olha que eu tenho uma rai, luxo, uma maroca, uma barragem E foi que chegou, chegou Playboy fazendeiro, fazendeiro pra você, meu Deus Muito prazer, eu tenho um carreiro pra você Empurrando de corposa E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatado por lá Mas se deu mal, comigo não vou no, na escola que ela veio Eu fui progresso, se não quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Mas ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatado por lá Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Isso é meu carreira ao vivo Meu amigo James Clive em São Paulo Oh, dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, chicote, estrala Mulher pra todo lado E bate o chapéu, tem loira, tem moreno Pra dos olhos, tô de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu Vamos simbom, vamos simbom E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, chicote, estrala Mulher pra todo lado De bate o chapéu, tem loira, tem moreno Na dos olhos, cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vamos simbom, vamos simbom pra sucesso